Música Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do terror Hão de intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Separar Um cristão de Deus E de uma vida a mais Além No céu e onde os demores vão cessar É intransponível Esse amor Que Jesus tem pelos seus Dando livramento em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Pois não há barreiras Pois não há barreiras Não, não há Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor A vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Deus abençoe tua vida Eu peito que o que você irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor